Música Nossa, amigo, você não sabe que estou tão feliz. Hoje faz seis meses de noivado com o Marcos. Ai, acho que a gente vai marcar a data. Sério, amiga, fico tão feliz com vocês, mas eu quero ser a madrinha. Mas é, quem sabe o Filipe não será o padrinho. Ah, nossa, amiga, já está tarde, eu tenho que ir. Tá bom. Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti. E de tristezas vou viver. E aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida. Viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro. E da solidão que em minha porta bate. E eu, gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Ó, o que que houve? Quem tá tão aflito? Cara, não sei o que fazer. Minha vida acabou. Acabei de vir do médico. E olha só esse exame aqui. Diz que estou com câncer. E o médico falou que eu só tenho duas semanas de vida. O que eu vou fazer? E a Lúcia? Relaxa aí. Vamos tomar algo pra você ficar de boa. E tentar resolver essa treta. Olha, brother. A vida não é assim. Tem que ter calma. Sabe? Você que tá assim mais por causa da Lúcia. Mas sabe que ela te ama. É, eu sei. Você tem razão. Vou tentar contar pra Lúcia de uma forma mais fácil possível. Eu amo muito ela. Não! Não pode ser. Eu não posso te perder. Nós temos que enfrentar isso juntos. Seja qual for o final dessa história. Vamos vê-la da maneira mais bela possível. Sim, amor. Eu estou com você nessa. Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre, sempre acaba. Mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando penso em alguém, só penso em você, e aí então estamos bem. Mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. Não, nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. Sim, querido, estou te ouvindo. Quase comigo. Se esse for o seu último desejo, você deve analisar. Lúcio Albuquer, você aceita Marcos Aguiar como seu legítimo esposo? Sim. Marcos Aguiar, você aceita Lúcio Albuquer como seu legítimo esposo? Sim. Marcos Aguiar, você aceita Marcos Aguiar, você aceita Marcos Aguiar. Marcos Aguiar, você aceita Marcos Aguiar, você aceita Marcos Aguiar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto